Oi gente, vou fazer outro vídeo aqui Olha elas aqui, ó Aqui em cima do rastrão também, não sei porquê Pegando o bloco, eu acho E vou Olha aí que legal que elas estão fazendo a caixa agora Nossa Vamos ver, eu acho que elas estão entrando pra dentro Saindo, vamos ver Acabei aqui no pontinho Que é pra pegar todas elas Olha Que da hora Não sei se é um chão, se não é Só sei que tem bastante Tem isso que aliás não vai Não acredito nisso Porque elas estão ali no mundo Vamos ver se consigo filmar Ah Elas aqui Elas aqui Isso daí é de onde? Saber Eu sei que O que? Elas estão invadindo aqui, ó Eu sei Elas estão aqui também, ó Acho que eu vou pôr mais uma alça naquela caixa ali Aí se elas vão invadir já tem um lugar mais grande Eu não sei o que elas estão fazendo no mundo Mas eles vão matar o outro O que é que? Elas estão matando o outro É a abelha da natureza, filho Deixa não Eu acho que eu deixo, vou fazer o que? Eu não sei se elas vão entrar aí. Eu não sei se elas estão matando. Já tem pouco, mas elas vão entrar. Tem só um pouquinho. Só ficar uma briga aqui, outra briga aqui, outra ali. Hã? Uma montou em cima da outra. Ela não tem mão como que ela está no estátua. E aí, ó. Parece uma mulher brincando. Essa jatai é doida. Cada dia elas inventam uma. Mas não sei. Isso aqui tem, ó. Por que elas não entram aqui já? Tá de boa. Por que elas aí? Por que você não dá, Paulinho? Por que eu vou dar, Paulinho? Por que eu vou dar, Paulinho? Por que? Vai deixar montar? Pode falar, Paulinho. Só porque elas estão em menor quantidade? Bom. Tô filmando. Vamos ver que Paul fala. Mas já é terceira vez, velho. E aí, Paulinho. Que Paul é que elas não entram logo dessa caixa dos infernos. Caralho. Agora elas estão até ali e depois elas vão embora e deixam só os rastros. Dos destroços delas. Ah, o vídeo tá ficando grande e não dá nada. É que se não quiser, não vê. Aí elas vão e ficam aqui e só ficam nisso. Acho que é a rainha. Porque elas tão criando um ar trepando na outra. Tá vendo lá? Elas tão entrando e saindo. Entrando e saindo. Bem rapidão. Ó. Deixa eu ver aqui. Vai ficar ruim se eu aumentar. Não adianta colocar isso aqui. Porque eu já coloquei. Não dá nada. Vamos ver o que acontece. Já é o terceiro dia. O terceiro vídeo. Porque toda vez que acontece eu faço. Porque elas tão no muro. Tchau com vocês.